Sabe, quando a gente tá dirigindo e tem a quilometragem, a velocidade certa, nos lugares certos pra gente usar, em cada via, enfim, quem dirige vai saber o que eu tô falando, até melhor que eu, que eu é só Jesus na causa. Na paralela você tem que ir a tantos quilômetros por hora, na BR você tem que ir a tantos quilômetros por hora, ali em Itapuã, onde eu vou direto pro Manassés, você já tem que reduzir bastante, bem devagarzinho, né? Sua vida tá assim, bem parada e bem reduzida, igual ali em Itapuã, quando eu ando, tem que ir paradinha, tem que ir devagarzinho, porque tem que respeitar a sinalização, tudo bonitinho. E esse lugar aqui em Salvador, Bahia, quem conhece, diz aí, pastor, eu conheço Itapuã, a gente tem que ir bem devagarzinho, mas se você conhece também aqui em Salvador, a paralela, você sabe que a gente tem que apertar mais o pé no acelerador e acelerar. Na BR, então, nem se fala. Deus está tirando, tudo bom, meu filho? Deus está tirando você de Itapuã, a gente tem que ir bem devagarzinho, tá mudando a tua zona, que é bem lenta, e tá apertando o pé no acelerador, tá botando você na BR. na BR, na paralela, no meio da estrada e tá fazendo você acelerar. Sabe o que Deus tá mandando eu te dizer? Pra você entender, Senhor, de tudo que eu tô fazendo? Eu estou acelerando o bênção na tua vida, Salmo 70 pra ti, valeu, Salmo 70, vai meditar no Salmo 70, vai abrir uma campanha no Salmo 70, e tu vai ver Deus operar. Deus tá dizendo, eu tô apertando o pé, ó, no acelerador, pra acelerar a tua vitória. Receba aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Deus tá dizendo, eu tô apertando o pé, ó, no acelerador, pra acelerar a tua vitória. Deus tá dizendo, eu tô apertando o pé, ó, no acelerador, pra acelerar a tua vitória. Deus tá dizendo, o pé, ó, no acelerador, pra acelerar, pra acelerar a tua vitória.